O papo hoje é bom, 28 anos de idade, cidadão brasileiro, mãe argentina, pai paulista, residente no Estado de Israel, ex-militar, ex-inteligência da aeronáutica, ainda com uma barba rala, porque é uma criança quase, mas com uma competência fantástica. E hoje eu vou conversar com alguém que vai tirar todas as suas dúvidas sobre o conflito do Oriente Médio. Você vai aprender hoje, se você prestar atenção nesse programa, por que é que Israel é obrigado a bombardear Gaza. Não saia daí, porque hoje você vai conversar com o André Leist. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, eu brilho você. Tudo bem? Prazer grande em receber você e Menorá na TV. Obrigado. Prazer é meu. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. André, por que é que você fez aliar? Vamos começar do começo. Eu fiz aliar por sionismo, em uma palavra. Em algumas palavras, eu fiz aliar porque eu entendi que cada ser humano tem um dom. O dever do ser humano é entender o seu dom e trabalhar não só pra si, como pros outros. Eu entendi que o meu trabalho pros outros tem que ser através do povo judeu e você faz isso através de Israel. Então, eu fiz aliar pra estudar o que eu estudei e trabalhar pro povo judeu daqui a alguns anos na Knesset. Você tem outras qualificações que eu não citei, de propósito, pra que a gente possa conversar sobre elas. O que é que você foi estudar em Erselia? O primeiro título em formação de graduação, diplomacia, governo e estratégia, que é uma ciências políticas com relações internacionais, em inglês, e especialização em contraterrorismo e Oriente Médio e processo de paz. O processo de paz entre os palestinos e Israel, da parte do processo de paz, estados que suportam terrorismo, estados falidos e por aí vai. Muita gente não compreende por que é que o Bibi, que é quem determina o que vai acontecer, inclusive com o exército de Israel, porque ele é o primeiro-ministro, ele é o responsável, em última análise, ele que bate o martelo, por que é que ele entra e sai de Gaza? Porque quando você entra em Gaza, você tem um tempo limite da missão que você precisa cumprir e o tempo que você precisa pra cumprir essa missão. No momento que o exército entra por terra, o que você estava dizendo é por terra. É disso que eu estou falando. Quando você entra por terra, você entra e você faz uma zona tampão de alguns quilômetros, destrói os túneis, o primeiro objetivo militar tático foi concluído. O exército não pode parar. Ou o exército continua, ou o exército volta. O exército não pode ficar parado. Ele está parado em território inimigo, ele está sob ameaça de RPG e de minas, ele está sob ameaça de túneis que tem dentro da faixa de Gaza, que é uma rede de túneis pra atacar os soldados israelenses que invadem a faixa de Gaza. Então o exército continua e conquista mais território, e mais território termina a operação, ou tem que voltar, ficar parado não pode. E por que é que não continua, não conquista mais território, não termina a operação e vai embora pra casa? Porque isso é uma decisão estratégica. E Israel não gosta de tomar decisões estratégicas. Israel gosta de tomar decisões táticas. Isso significa dizer que Israel precisa aprender a decidir estrategicamente? É muito difícil decidir estrategicamente naquela região. Porque as coisas mudam muito rápido. Decidir estrategicamente significa que você tem que tomar uma decisão de tirar o Hamas do poder. Significa que você precisa entrar em Gaza com um exército que não 15% que foi usado agora de força, porque a gente usou 15% de força militar, ele tem que usar 50% de força. É muito dinheiro. São centenas de soldados mortos. Israel é um país muito sensível pra morte de soldados, como você sabe, como todos sabem. Guilhato Chalit foi trocado por 1.047 presos. Essa é a desproporção. Essa é a desproporção. Eles são responsáveis, os palestinos, pela desproporção. A gente também por ter concordado. Mas eles montaram essa desproporção de 1 pra 1.000. Então cada israelense morto contra 1.000 palestinos está na proporção dos palestinos. Sim, mas a gente concordou quando eles aumentaram na década de 70, em vez de trocar 1 por 1, trocar 1 por 10. Na hora que a gente falou sim, a gente deu a deixa de eles aumentarem cada vez mais. Mas voltando o minuto em relação à entrada, em relação a táticas ofensivas e estratégia defensiva. Israel tem uma estratégia defensiva. Vai evitar entrar em guerras o maior tempo possível. Mas se for forçado a entrar em guerra, a tática vai ser ofensiva, ou seja, a porrada é forte. Para entrar em Gaza, vai gastar muito dinheiro, vão morrer centenas de soldados, milhares de civis. Vai demorar de seis meses a um ano. E aí você tem que limpar a Gaza do terrorismo. Você vai dominar 1 milhão e 800 mil pessoas. O mundo inteiro vai condenar você. Pode sofrer sanções econômicas da Europa, dos Estados Unidos. Perder apoio do Congresso americano. Um mundo de coisas que não tem proporção por uma decisão unilateral israelense, sem precedentes, de entrar em Gaza e dominar a Gaza novamente, uma vez de ter saído em 2005. Isso faz com que o primeiro-ministro decida, decidir taticamente, vamos destruir os túneis, vamos destruir os foguetes, vamos sair, vamos fazer uma operação de 50 dias, vamos dar uma forte porrada no Hamas, mas não vamos decidir nada estrategicamente. Daqui a dois anos vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no mês passado? Na sua opinião? Porque o Hamas vai se armar, só para terminar a pergunta ficar clara, em dois anos o Hamas novamente se arma, nesse momento sem o concurso do Egito, porque o Egito hoje é inimigo do Hamas, fechou as fronteiras e os túneis em função da irmandade muçulmana ter sido tocada para fora do Egito, mas, de uma certa forma, o Hamas com o Irã acaba se armando em dois anos e criando essa nova necessidade e toda essa grita internacional contra Israel de novo. Eu aprendi com o Maquiavel, essa é a pergunta objetiva, que quando você quiser fazer mal a alguém, você faz de uma vez só. O bem você pode fazer a cada dia um pouquinho. Agora, Israel ficar fazendo mal a cada dois anos a si próprio, é que eu não consigo entender. Então, por isso que eu estou te falando, esse mal que Israel está se fazendo é a não decidir estrategicamente. Não há mal decidir taticamente porque não há muitos benefícios estratégicos nessas decisões. Existem benefícios táticos militares nessas decisões. O Hamas perdeu mil combatentes, perdeu 50% do seu poderio militar em foguetes, perdeu muito dinheiro, perdeu túneis, perdeu investimento de anos e anos dentro da faixa de Gaza. Já voltaram a construir as fábricas, já voltaram a produzir foguetes. Agora, nesses três semanas, quatro semanas de trégua, a inteligência israelense já falou, e já saiu no jornal israelense, por isso que eu estou falando, de que já foi autorizado, já tem provas concretas de que está sendo produzido novamente foguetes. Ou seja, a gente vai ver novamente isso acontecer, não em dois anos, eu acredito que em quatro anos. E se não acontecer, é porque alguma coisa vai mudar. E o que pode mudar? O Hamas pode assumir Israel e aí não vai ser mais Hamas, vai ser outra coisa. Alguém vai preencher o vácuo e alguém vai fazer o trabalho do Hamas se isso acontecer. Ou vai existir uma pressão internacional contra o Qatar, que sustenta o Hamas em dinheiro, ou pode acontecer uma guerra contra o Irã. Qualquer coisa desse tipo pode impedir ou mudar o cenário e empurrar essa intenção. E mais especificamente, para ter terrorismo precisa ter duas coisas, capacidades e intenções. E o Hamas tem os dois. Israel tem, num contra-terror ensinado em universidade, que tipo de armamento intelectual para combater, através de decisões corretas, esse terror que você diz que é possível fazer, porque há intenção e há vontade e há recursos. Você precisa tirar a motivação. Tirando a motivação somente com o poder de dissuação. Tornar muito difícil os objetivos deles serem conquistados. Se os objetivos do Hamas é criar terror em Israel, é impedir que esse terror seja criado. Ou seja, o muro que dividiu a Cisjordânia de Israel criou um empecilho de 85 quilômetros para um terrorista entrar a pé. Ele tem que descer lá embaixo, cruzar e depois voltar para cima. Ele perdeu a motivação. É muito difícil ele conseguir fazer o atentado. Ele vai deixar de fazer o atentado. Ou seja, em porcentagem, se você pegar ao longo de anos, isso impede que as pessoas façam atentados. Ou seja, você ajuda o poder de dissuação. O problema é o poder de dissuação contra grupos terroristas que não têm nada a perder, que querem morrer. Então, o poder de dissuação defensivo que Israel tem é o domo de ferro. O poder ofensivo é a força usada. Mas a força usada causa a morte de civis. O Hamas sabe disso. Aumenta o número de civis. Israel se segura para não usar mais força. Isso dificulta o poder de dissuação ofensivo que Israel faz. E o Hamas acaba cantando vitória e na visão deles com razão. E na nossa? Na nossa visão, os objetivos... Quando eu digo na nossa, é na sua. Ou seja, na minha visão é o seguinte. A gente objetiva os militares nessa operação. A gente chegou em todos. A gente destruiu os túneis e destruiu boa parte dos 45% ou 50% dos objetivos militares. Matamos bons dirigentes militares, militantes do Hamas terroristas. E causamos um dano econômico forte às instalações do Hamas. Que você diz que há três semanas depois do cessar fogo, voltaram a funcionar. Eu acho o seguinte. Eu acho que essa guerra trouxe ao mundo, por mais que trouxe protestos contra Israel, trouxe ao mundo mais informações de quem é o Hamas. Muitas pessoas não sabem o que é o Hamas. As pessoas têm memória curta. Esqueceram que o Hamas explodiu 200 pessoas em 14 anos, matando mil civis de Israel. Não só judeus, como árabes e cristãos. Quando você diz explodiu 200 pessoas, explodiu 200 pessoas do seu grupo. Sim, mandaram 200 terroristas suicidas se explodirem em pizzarias, em restaurantes, em cafés e em ônibus. E por causa do muro isso acabou. Não teve mais política de suicídio. Porque é difícil de entrar e é difícil de fazer e eles sabem que vão perder a legitimidade internacional. O que eles tentam fazer agora é tirar a legitimidade de Israel. Para nós, a gente conseguiu objetivos táticos, pequenos, que comparado com a necessidade que Israel tem, eles vão deixar de existir como se fosse um copo furado. Então a gente atingiu esses objetivos, ainda existem túneis, eles vão voltar a ser construídos se não existir um sistema de radar específico que possa verificar a cavação de túneis na fronteira. A gente tem agora, o norte está pegando fogo, com foguetes eventuais caindo ali a colar. O status quo não é quebrado, então Israel não revida. Se o status quo for quebrado, Israel vai revidar, vai entrar em conflito armado. Uma guerra com o Hezbollah é uma guerra com o Líbano hoje em dia, porque o Hezbollah faz parte do governo, em 2006 não fazia. E por aí vai. Eu acho que a decisão dele de sair de Gaza sem realmente terminar com o trabalho, na minha opinião, é errado. Primeiramente porque ele disse em campanha, o Bibi, de que ele ia terminar com o problema do Hamas. O Lieberman diz isso, o Bennett diz isso, muitos dizem isso. Na minha opinião, chegar a acordos para poder impedir mais mortes de soldados ou de civis é uma visão que todos nós teríamos, mas a gente não está resumindo o problema. Então é uma decisão que não tem uma resposta moral. Então eu vou te provocar um pouco para você poder colocar, não provocar pessoalmente, provocar respostas para você poder explicar do que se trata a nossa conversa aqui, para quem não sabe. E o meu querido e a minha querida telespectador, telespectadora que estão em casa, muitas vezes eles ouviram falar desse tema e criaram uma ideia que nada tem a ver com a realidade, independente de serem judeus ou não. E é muito importante que a gente se utilize do veículo mais rápido, mais profundo e mais visto no mundo em termos de comunicação que é a televisão, para poder colocar essas coisas num prato de comida fácil, sem carne dura, para a pessoa poder mastigar com tranquilidade, engolir e poder entender. Então eu quero te fazer a seguinte colocação. O conflito no Oriente Médio entre Israel e os palestinos não é religioso, não é de terras, não é de densidade geográfica populacional, não é de geopolítica. Qual é a definição do conflito israelense-palestino na sua opinião? Como é que o camarada que está em casa pode entender esse assunto? O conflito israel-palestino ou israel-hamas, porque existem dois conflitos. Estou falando do israel-palestino. Ok, o israel-palestino se divide em... Estou falando do israel com o abas. Ok, o israel com o abas é territorial, o israel com o hamas é religioso, mas para o lado do hamas, para o lado do israel não é religioso, por mais que existam figuras religiosas em israel. Então fala primeiro do abas, explica qual é a relação que israel tem com a antiga OLP, que é a atual autoridade palestina, e depois vamos falar do Hamas, e depois do Hezbollah ainda no norte de Israel. A gente tem que voltar a 1964 na fundação da OLP por Arafat, junto que era a organização umbrella que tinha todos os partidos políticos dentro. Não somente o Fatah, como a Frente Democrática para a Liberitação da Palestina, a Frente para a Liberitação da Palestina e outros. Era uma organização terrorista que fazia atentados, mas era uma organização terrorista nacionalista. Eles queriam sobreviver, eles faziam atentados contra civis para atingir objetivos políticos, porém não eram religiosos e não faziam isso através da religião. E é verdade que eles eram todos egípcios e jordanianos? Muitos também eram da região da Palestina, ou seja, muitos eram da região que hoje em dia é Israel e os territórios palestinos, e da Palestina histórica, que inclui a Jordânia, que é um país também que fazia parte da Palestina histórica. Tem muitas regiões que não fazem parte hoje da Palestina histórica, que eram parte da Palestina histórica da Declaração Balfoura, incluindo o Golano. Muitos não sabem. Já já voltamos, não saia daí, porque a conversa está esquentando, e agora nós vamos entrar nas razões desse conflito entre Israel, a parte política palestina, que nós poderíamos chamar assim, que seria comandada pela autoridade palestina, e depois com relação aos grupos terroristas no norte de Israel, que seria o sul do Líbano, ou na Síria hoje em dia, e também em Gaza com o Hamas. Já já voltamos, meu amigo. André, por favor, eu te interrompi por conta do tempo do nosso primeiro bloco. Vamos colocar em... a gente não tem como entrar em todos os detalhes. A OLP foi fundada em 64 para deslegitimizar Israel e tentar criar um Estado palestino no lugar de Israel. É uma organização que vem a... Substituir Israel. Substituir Israel, exatamente. E era controlado Gaza e Cisjordânia pela Jordânia e pelo Egito. Ou seja, eles tinham que colocar nas cláusulas deles de que eles não conclamavam soberania sobre esses dois territórios para não entrar em conflito com esses dois países. E fizeram isso. Em 67, quando Israel conquista os dois territórios, eles apagam esse parágrafo e já conclamam soberania sobre todos os territórios que Israel estava dominando. E vão a Khartoum falar os três nãos. Não há negociações, não reconhecemos e não há paz com Israel. Isso tem ao lado deles de não cumprir a Resolução 242 da ONU, que pedia reconhecimento mútuo de todos os países. O problema entre esse conflito e o conflito que vai se seguindo depois é a autodeterminação e a criação da nacionalidade palestina, ou seja, realmente uma identificação pessoal entre eles, os clãs que pertencem, que fazem parte. A primeira identificação de uma pessoa naquela região é os clãs, depois a religião, depois a nacionalidade, depois a etnia, se é árabe, é persa ou turco. Então eles têm muitos clãs e existiam realmente muitos clãs. Ramallah tem mais de mil anos. Existem muitas cidades palestinas que são realmente cidades árabes daquela região, que são clãs diferentes dos egípcios e jordanianos e sírios. Mas a gente tem que entrar no que aconteceu na década de 70, 80, depois da Guerra de Seis Dias. Palestinos são expulsos da Jordânia, são expulsos depois para o Líbano. E no Líbano começam a atacar Israel, a liderança é expulsa para a Tunísia. E aí depois começam as conversações de paz e secretas em 88. O Hamas é fundado porque descobre as conversas. Em 91, mapa do caminho em Madrid, em 93, auto-reconhecimento. Aí a OLP vai ser criada a ANP, Autoridade Nacional Palestina. Governo palestino, o primeiro governo palestino da história do povo palestino. Nunca existiu um país, nunca existiu um governo, nunca conclamaram soberania sobre os territórios que então eram dominados pelo Egito e pela Jordânia, que hoje em dia são os territórios que eles conclamam. E que Israel ocupa parte deles na Cisjordânia e em Gaza não ocupa. E a gente pode até falar da palavra ocupação, porque também é dúbia. Em 93, eles se reconhecem. E aí começam os Acordos de Oslo. Acordos de Oslo são longos, ainda não terminaram. Para terminar os Acordos de Oslo, precisa ter uma definição final de todos os territórios. Para eles terem uma definição final, eles precisam dominar os territórios, dominar a população e ter instituições que possam comandar a população. Isso são os três fatores básicos para construir um país. Eles não têm. Eles não dominam todo o território. O Abbas não domina a Gaza. O Hamas domina a Gaza. Eles não têm controle sobre todo o território. Israel está no meio. E eles não têm instituições. Por exemplo, Banco Central e moeda, eles não têm. Recolhimento de impostos, eles não têm. Criação de energia, eles não têm. Ou seja, tudo eles precisam de Israel. E por que eles não têm? Porque eles não investiram nisso. Isso é o que eu queria que você dissesse. Eles preferiram investir em certas contas na Suíça ou nos Estados Unidos. Exatamente. Por isso que o Fatah perdeu as eleições para o Hamas em 2006. O que acontece depois é uma série de atentados durante o processo. Depois do processo. 94 acordos de Gaza. Israel se retira de 80% de Gaza. E fica com 20% de tomas colônias. Gaza e Jericó. Acordo de Gaza e Jericó. Isso é assinado pelas duas partes. Não é Israel que decide. Ou seja, veja bem. Não é uma imposição israelense. É um acordo entre os dois. Arafat assina. 95 acordos de Hebron. A Cisjordânia é dividida em três. Sendo A, B e C. A seria o controle só das cidades palestinas. Um controle civil e militar palestino. B em volta das cidades. Controle mútuo de cooperação militar. Até hoje. Entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina. Suíça e Segurança Israelense. Suíça e Segurança Palestina. E C, que seria o controle do resto do território, que é 57% da Cisjordânia, que é só israelense. E aí estão todas as colônias judaicas. E aí que está o problema. Quando Israel constrói, é lá que está construindo. Nesse território, que na teoria, dentro do Acordo de Oslo, está escrito que a determinação e a resolução final do Acordo e a característica final dos territórios será definida no final do Acordo. Não está escrito nada se pode construir, que não pode construir, que Israel não pode construir uma estrada, não pode construir uma colônia. O que você está dizendo é que Israel não está ilegalmente tomando conta dessa terra, como é acusado. Exatamente. Não é ilegal construir. Na minha opinião, é contraprodutivo. Politicamente não vale a pena. Ensina uma geração inteira de israelenses que não tem outra solução a não ser estar lá. Na minha opinião, tem outra solução, que é não estar lá. Porém, os fatos têm que ser ditos. Não é ilegal. Aquilo lá não é território ocupado, é território disputado, porque a ocupação se ocupa de uma entidade soberana. E a Cisjordânia não era entidade soberana, porque em 67, quando foi conquistado, foi conquistado da Jordânia, que por sua vez ocupava ilegalmente após o fim do mandato britânico, na qual aquele território caiu no que se chama de zona de esquecimento. Não era nem de ninguém, é território de ninguém. Termina o mandato britânico em 14 de maio... Mas não seria uma parte do território levado a efeito pela ONU como o Estado palestino na partilha? Sim, mas aquilo lá era uma resolução da Assembleia Geral. Não tem poder de lei. Não tem poder de lei como o Conselho de Segurança tem poder de lei. Para implementar a resolução à força. Aquilo lá é uma resolução, seria um conselho, uma referência da ONU a uma situação. Então isso não torna isso ilegal, porque existem discussões na lei internacional. Veja bem, vão existir pessoas... Vão dizer que não é isso. ...que vão falar que o território é ocupado porque já foi reconhecido pelos países no mundo em 2011. Então aquilo lá é um país reconhecido pelos membros da ONU que o torna um país e é território ocupado. Não é verdade. Esse reconhecimento não torna a Palestina um país ainda. Porque para ter um país você precisa ter acesso a todas as regiões, controle da população, controle do território, controle do espaço aéreo. Ou seja, não só do espaço aéreo, mas você tem que ter controle sobre a soberania do seu país. Não precisa de espaço aéreo, porque Luxemburgo não tem espaço aéreo controlado e é um país soberano. E por aí vai. Olha só, se você tivesse que responsabilizar alguém, algum Estado, algum povo, pela não existência do Estado palestino, você carimbaria Israel aí ou você acha que o povo palestino é que é o responsável por não ter o seu Estado? Os líderes árabes em primeiro lugar e os líderes palestinos em segundo lugar, pelo sofrimento e pela não existência do Estado palestino desde então, que poderia existir desde 1937 e seria muito maior do que hoje em dia. E o fato do terrorismo existir desde 1993, 1992, que o Hamas explode em Israel e desde 2001 joga foguetes, é a falta da vontade israelense, e isso inclui também ideologias israelenses que podem ser que a gente também não concorde, da falta de vontade para voltar às mesas negociações. Se o terrorismo não existisse, os líderes israelenses que quisessem falar não, não iam ter desculpa de falar não. Iriam ter que sentar e negociar com Abbas e se fizeram com o Egito. Exatamente. A gente não está numa posição, Israel não está numa posição no mundo, de decidir com quem quer negociar e com quem não quer negociar. Temos que negociar com todos que querem negociar conosco. Vamos falar agora um pouco do Hezbollah e do Hamas. Primeiro do Hamas, porque você falou da autoridade palestina, explica o conflito entre eles e o conflito de Israel com o Hamas, que é diferente do conflito com a autoridade palestina. O Hamas é um movimento de resistência islâmica que provê, é um braço da Irmandade Muçulmana do Egito, que foi fundado em 1920, depois que o Império Otomano cai, e a influência ocidental naquela região começa a dominar toda a região e começa a conquistar as mentes dos jovens e das pessoas. As pessoas religiosas mais velhas acham que isso é um absurdo, que precisa ser combatido com violência e criam então a Irmandade Muçulmana, que então, depois de muitos anos, vira uma organização terrorista em muitos países da região. Foram eles que assassinaram o Sadat por ter feito a paz com Israel. O que eles acreditam? O que o Hamas acredita? Aquele território, assim como todos os territórios dos países árabes muçulmanos, ou países muçulmanos que não são árabes também, é território wakaf, sagrado, dado por Deus até o dia da ressurreição. E é proibido para qualquer entidade, eles dizem assim, qualquer presidente ou todos os presidentes, qualquer rei ou todos os reis, e qualquer país ou todos os países, juntos, árabes, entregarem um centímetro quadrado daquele território, que seria todo o Oriente Médio, todo o ex-império otomano, não só Israel, para uma entidade que não seja islâmica e que não aplique a lei islâmica. A vontade deles é aplicar a lei islâmica, a interpretação da shaira radical em cada centímetro da Palestina. Está escrito assim, em cada centímetro da Palestina, e levantar a bandeira de Alá. Não está escrita a bandeira palestina, é a bandeira verde. É a bandeira de Alá, a bandeira verde. Ou seja, é uma desgraça se isso acontecer para os próprios palestinos, que vão viver numa ditadura teocrática, radical, vai virar um mini-Irã, na qual não tem julgamento. É o que eles decidem, é como é Gaza hoje em dia. Não tem julgamento, não tem polícia, não tem leis. Os policiais do Hamas fazem o que querem. Querem prender uma mulher na rua porque está sem véu, vão prender. E vão violar ela na cadeia, porque acontece isso também. É isso que o Hamas faz. O Hamas também trai a própria ideologia que ele escreveu na Carta de Fundação, pois dizem que eles têm que separar todo o dinheiro que eles recebem em igual e não entregam. O líder do Hamas no Catar tem 3 bilhões de dólares, se não me engano. O líder do Hamas, número 2 do Hamas, Moussaoui, no Egito, tem 1 bilhão de dólares de fortuna. É dinheiro do povo, é dinheiro de doações das mesquitas, é dinheiro de fundraising que eles fazem no mundo inteiro, incluindo nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, e no sul do Brasil, de membros que mandam dinheiro para o Hamas. É dinheiro que, no final das contas, é convertido ao terrorismo. O Hamas prega a destruição de Israel, não a criação de Estado Palestino. Não tem com quem conversar, porque eles jamais pediram ou deram a opção de conversar com Israel, tirando quando eles foram fundados e um pouco antes, que alguns membros da parte social tinham contatos com Israel porque eles eram anti-Fatah. E Israel, para se colocar contra o Fatah, conversou com o inimigo do inimigo, que então vai ser meu amigo. Mas no mesmo momento que eles foram fundados, já foi estabelecida essa ideologia radical, já foi declarada a morte aos judeus. Eles dizem assim, o dia da ressurreição chegará, o dia do julgamento chegará, somente quando os muçulmanos lutem os judeus e terminem por matá-los. Essa é a ideologia do Hamas. Aula sobre Hezbollah. Vamos lá. Bom, Hezbollah é mais complicado. Hezbollah é uma criação do Irã. Na verdade, o Irã, através da Revolução Iraniana em 79, domina o Irã com a Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica é a primeira revolução religiosa islâmica da história do Islã, nos tempos modernos. Isso faz com que os xiitas conseguem, pela primeira vez na história dos muçulmanos, se proteger dos sunitas, porque eles sempre foram massacrados. Os xiitas são 15% dos muçulmanos no mundo. Eles sempre estão em comunidades fechadas. Os xiitas são mais religiosos que os sunitas, normalmente. Eles são mais concentrados, eles se concentram entre eles. Não se casam, normalmente, xiita com sunita. O que acontece é que existe uma grande comunidade xiita no Líbano. E estavam em perigo. E, ao mesmo tempo, não somente estavam em perigo, existia uma guerra civil no Líbano desde 75. E um estava matando o outro. Palestino matando sunita, matando xiita, matando drus, matando cristão. Estava um inferno. Então, eles enviam pessoas da guarda revolucionária para proteger os xiitas, criam um grupo que se chama Amal, que depois vem a se tornar o Hezbollah, que é partido de Deus em árabe, para poder dominar o cenário político e, ao mesmo tempo, proteger os xiitas naquela região e fazer com que eles tenham mais influência e mais domínio. Bom, Israel invade o Líbano em 82 e sai em 2000. De 18 anos, ficam na zona tampão de 30, 40 quilômetros no Líbano, na qual Israel domina. Isso ajuda os radicais islâmicos, mesmo os xiitas, que leem o mesmo livro, entenderem que Israel está ocupando o território sagrado para eles, o Líbano, e eles precisam sair do Líbano. Mas, ao mesmo tempo, eles usam isso também como desculpa a poder se armar contra uma ocupação, ou seja, sendo a resistência da ocupação e, de uma certa maneira, expulsar Israel e usar isso como desculpa a poder se armar, porque é ilegal o Hezbollah se armar. Tanto que, em 1990, quando termina a guerra civil, todas as ações estavam se desarmando e o Hezbollah não se desarmou, com desculpa de que Israel estava dentro do Líbano. Quando Israel sai do sul do Líbano, eles não têm mais nenhum tipo de desculpa. Então, eles falam que as fazendas de Sheba, que faz parte do Golan, e o Golan é sírio, de acordo com a ONU, é território libanês, e de que o Israel tem presos libaneses. Ah, e a desculpa deles fazerem a guerra em 2006. O Hezbollah é muito mais organizado, é uma organização terrorista híbrida, na qual tem um sistema político, social e militar. O social tem hospitais, ele tem creches, ele tem comida de graça, ele reforma a casa das pessoas, ele entrega trabalhos sociais, ele faz ensinamentos religiosos e radicaliza as pessoas. O Hezbollah tem um budget de 1 bilhão de dólares por ano e tem 110 mil mísseis de longo alcance, que podem atingir qualquer lugar de Israel. Eles são mais poderosos em mísseis do que todos os países da OTAN juntos. E por que é que Israel está dormindo com relação a eles? E também por que é que eles não terminam o serviço que eles podem começar em relação a Israel com tanto armamento? Você vai responder isso no próximo bloco, porque nós estamos chegando ao final deste segundo bloco. Não saia daí porque cada minuto que passa a conversa se aquece e você passa a saber um pouco mais. Já já voltamos. Por que é que não se ataca Israel? Por que é que o Hezbollah não ataca Israel? E por que é que Israel não se cuida com relação ao Hezbollah? Bom, primeiramente, o Hezbollah se cuida, e muito. Existe um trabalho muito forte de inteligência que é feito. Vamos dizer que os detalhes são conhecidos pela mídia. Israel tem o terceiro exército mais poderoso do mundo e o exército mais forte da região. O Hezbollah não tem um exército. O Hezbollah tem mísseis, existe um grupo terrorista, a parte militar do Hezbollah. Eles têm cavernas, eles têm túneis, eles têm bunkers, eles têm mísseis. Eles têm um grupo militante que, se Israel entrar por terra, eles conhecem o território, eles tiram vantagem disso, eles usam os civis, da mesma maneira que o Hamas também usa, libaneses, para atacar Israel e para poder causar essa dor no mundo inteiro contra Israel. Igualzinho foi usado agora, foi usado em 2006 também. Agora é pior por causa do Facebook, do Twitter e das mídias sociais. Por que que eles não atacam Israel? Por que que eles não atacam Israel? Israel, por causa do status quo. O Israel, em 2006, através de uma ação do Hezbollah, de sequestrar dois soldados e matarem oito, Israel começou uma guerra de grandes proporções, que é chamada até de guerra e não de operação, de um mês, na qual devolveu a economia do Líbano 15 anos atrás, em 2006. Matou mil membros do Hezbollah, destruiu boa infraestrutura do Líbano e causou um grande dano ao Hezbollah dentro do Líbano, na qual eles começaram a reconstruir esse dano e entraram para o governo hoje em dia. Hoje em dia, o Hezbollah fazer uma guerra contra Israel, eles precisam acreditar que os benefícios dessa guerra vão ser melhores ou vão ser superiores aos danos que eles vão receber por estarem fazendo essa guerra. E eles sabem de que Israel atacaria de maneira muito mais forte o Hezbollah, caso eles se atrevessem a quebrar a soberania israelense e atacar Israel, porque isso é uma quebra de status quo. Não é que nem um Hamas que joga um míssel a cada três semanas e Israel não responde, e Gaza é ainda sim controlado, de uma certa forma, por Israel pelo mar e pelo ar, apesar de não estar sendo ocupada. O Líbano é um país soberano. Atacar Israel, o Hezbollah, atacar Israel com foguetes é uma declaração de guerra. Israel vai poder usar todo o exército e todo o tempo do mundo e vai ter muito mais crédito para fazer isso. O Hezbollah pensa muito antes de fazer suas ações do que o Hamas, por exemplo. Então vamos agora falar daquilo que você mais conhece, que é a diplomacia. Você também estuda esse assunto e é uma das suas grandes vertentes na área da sua atividade pessoal. O que você está fazendo aqui é uma atividade diplomática, sem dúvida nenhuma. Eu estou dizendo a você, sob a minha ótica, que a diplomacia israelense talvez seja uma das piores diplomacias do mundo. Assim como você diz que Israel é o terceiro mais bem equipado do exército do mundo, eu digo a você que provavelmente Israel tem a terceira pior diplomacia do mundo para ficar bem parecida com o exército de cabeça para baixo, em termos de força. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos dizer assim, no aspecto ocidental, a diplomacia israelense não é das melhores. No aspecto mundial, ela é muito boa porque nós temos missões. Israel tem missões em mais de 100 países no mundo. Existe um curso do Ministério das Nações Exteriores e tudo mais. Isso é cultural. O que significa isso? Desde 1948, quando as decisões precisavam ser tomadas, elas eram tomadas por militares. Do quartel-general, as decisões eram tomadas por militares que enxergavam pela sua experiência sempre uma solução militar para um problema que poderia ter sido resolvido por uma decisão política ou diplomática. Por quê? Primeiro, o holocausto, a sensação de insegurança, uma grande sensação de insegurança, resolver taticamente problemas para poder empurrar um problema maior para depois do que tomar o risco de receber uma reviravolta através de uma decisão diplomática. E não somente isso. Não existia com quem conversar. Ninguém reconhecia Israel naquela região. Não se conversava com ninguém. Então, o Ministério das Nações Exteriores foi muito menos investido pelo fato de ninguém reconhecer do que o exército, que criou grandes generais e grandes pessoas que chegaram a altas patentes pela sua experiência em campo e não porque eles estudaram mestrado e doutorado em diversos assuntos, o que é o chamado de escola superior de guerra não existe em Israel e existem outros países que não precisam de guerra e o país que precisa de guerra não tem. Existem faculdades, as pessoas estudam fora, estudam em universidades particulares, mas não tem uma escola do exército. Existem cursos, mas não é uma escola superior de guerra. Isso fez com que as pessoas que subiram a altos rankings fossem pessoas com experiência no campo de batalha, que pessoas que sabem tomar decisões táticas, mas pessoas que estudaram e podem conhecer talvez a cultura do outro, como falar com o outro, ou seja, em relação aos árabes, estou dizendo, em relação aos vizinhos, estou dizendo também isso na década de 50, 60, isso não existia. Então, isso acabou acarretando de que as decisões foram sempre tomadas em relação à parte militar. Isso está mudando, mas a gente ainda está no começo dessa mudança. O que que quer dizer? Existe um curso das relações exteriores, do ministério, existem diplomatas, existem pessoas que são enviadas para os países fazer diplomacia, mas basicamente quem é responsável ainda pela diplomacia israelense, quem tem mais voz em Israel é o Ministério da Defesa, são os dirigentes do Ministério da Defesa e do Exército nos países importantes, como na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, Inglaterra e na Rússia, onde tem os ataques, os enviados desses ministérios, que normalmente vão ter mais acesso à parte política e de defesa do que os próprios diplomatas do Ministério das Ações Exteriores, que estão na mesma missão juntos, mas acabam trabalhando separadamente. Está mudando, eles fazem um curso de seis meses aqui no Brasil e Itamaraty, no Rio Branco tem um curso de três anos, mas está mudando. Está mudando porque eles entendem agora de que tem com quem falar, de que existe talvez uma solução diplomática para conversar, para explicar, para colocar uma outra visão, entender um outro lado. Isso começou com Rabin, quando a gente entendeu que depois que Rabin assina com Arafat, países árabes começam a falar com Israel, conversar com Israel, reconhecer Israel, visitar Israel, secretamente ou não. Muitos países árabes começam a fazer isso e isso causa aí uma reviravolta em Israel e eles começam então a investir mais nisso. Ainda não é assim. O Ministério das Ações Exteriores tem mil empregados, o da defesa tem 3.500. Israel precisa de defesa. É uma questão de sobrevivência. Mas ainda assim precisa se investir muito mais na diplomacia para poder entender o outro lado, explicar, conversar, colocar os fatos e não tentar convencer as pessoas de amarem a gente, somente de não odiar. Bom, André, você dorme todo dia, não é? Tento. Muito bem. Você é um estudioso, você é um sujeito que usa a voz e o raciocínio para poder explicar aquilo que você conhece tão bem como você está fazendo aqui agora. Quando você vai dormir todo dia de noite e você se lembra de tudo aquilo que você estudou e de tudo aquilo que você disse durante o dia para tantas pessoas, onde é que você encontra o final desse conflito? Existe final para esse conflito? Feliz para Israel? Existe. Mas muitas coisas precisam acontecer. Alguns exemplos. Se Israel invadisse a faixa de Gaza e dominasse a faixa de Gaza por um ou dois anos e depois transferisse isso para a autoridade de Palestina. Existem consequências e relações colaterais que acarretariam uma decisão dessa. Mortes, como eu disse antes, de civis e de militares israelenses, grande custo e talvez até um embargo internacional contra Israel. Mas o Hamas seria destruído. Era uma ideologia, a parte militar. Mas aí ele seria colocado no que se chama de underground, seria colocado na ilegalidade. Isso seria uma solução boa se ele fosse colocado na ilegalidade na lei palestina e fosse perseguido dentro da Cisjordânia. Então Israel só teria que fazer o trabalho em colocar a autoridade nacional palestina dentro de Gaza de volta. Sai e a autoridade palestina começa a tratar as pessoas do Hamas da mesma maneira que tratou na Cisjordânia. Um fatwa. Fatwa seria uma lei religiosa. de algum religioso prominente e respeitado palestino ou árabe que proíba de maneira radical o terrorismo contra civis, incluindo os israelenses. E que traga uma pessoa carismática, que traga pessoas pró-Hamas a atender o pedido dele, que teriam então que se desvincular do Hamas. O Hamas perderia a força na sua ideologia de atacar Israel. Então seria uma mudança na parte religiosa do mundo islâmico em si, não só da sociedade palestina. Uma outra opção seria a queda do petróleo como fonte de combustível e a sua commodity virar um preço irrisório. Isso pode acontecer através de novas tecnologias. Eu estou dizendo aqui coisas que podem demorar anos, até décadas, para acontecer. Se o petróleo, de repente, acabasse, os países árabes iriam ter um tostão. Mais cedo e mais tarde o Hamas iria ter dinheiro e que nem o Estado Islâmico iria ter dinheiro. O Estado Islâmico tem, acho que em alguns bilhões de dólares, por postos de petróleo que comandam no norte do Iraque. Sem dinheiro eles não compram armas, não compram balas, não podem fazer nada. O Estado Islâmico, para você que talvez esteja imaginando que seja uma coisa e possa ser outra, é o ISIS, esse que está lá dentro da Síria, dentro do Iraque, e que os Estados Unidos, através do presidente Obama, vai atacá-lo. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas continua. De uma maneira geral, isso também seria a longo prazo. A curto prazo, uma entifada interna contra o Hamas, na qual teria que ter membros palestinos moderados com armas para poder lutar contra o Hamas, e aí então deslegitimizar o Hamas na cidade palestina. Mas no final das contas, tudo isso está baseado na educação. Enquanto a educação palestina continuar incitando ódio, em Gaza, alguns lugares da Cisjordânia, mas principalmente em Gaza, na qual uma criança de 17, 18 anos ouviu um judeu na vida, mas o odeia até a morte, a gente vai ver a situação só piorar e não melhorar. Então é uma questão de que o relógio está correndo. A bomba relógio está correndo. Daqui a pouco vai estar perdida a sociedade palestina naquela região e vai ser quase impossível retomar um sistema educacional mais moderado. Não estou dizendo que não tem que ser ensinado a religião islâmica, mas mais moderado, que não incite ao ódio, que ensine a paz, que ensine a convivência, que ensine a prosperidade, que ensine a medicina, a biologia, e o mundo, e a biodiversidade, a coexistência, e não o ódio à destruição que está sendo ensinado. Como foi anteriormente à Inquisição na Península Ibérica. Exatamente. Então o que acontece é um sistema educacional que é dominado pelo Hamas na faixa de Gaza. Para que isso aconteça, realmente o Hamas precisa deixar de controlar a força faixa de Gaza e as escolas que são todas da ONU, porque o Hamas não tem uma escola, elas têm que ser controladas pela Autoridade Nacional Palestina. Nas escolas da ONU existe radicalismo do Hamas. Entendi. Eu quero saber de você, o que é que você gostaria de dizer, porque nós temos ainda um pouco de tempo, não muito, temos aí dois minutos e meio, que eu não tenha te perguntado. O que é que você acha que é importante, ou que eu não saiba, ou que eu esqueci de te perguntar, e que você precisa deixar claro aqui para os nossos telespectadores? Eu vou até olhar para a câmera para falar com eles. Eu acho o seguinte, se você é pró-palestino e você acha que tem que existir dois estados para dois povos, qualquer deslegitimização de Israel numa ação militar que Israel faz contra o Hamas, você está apenas ajudando o Hamas a se fortalecer, a criar o ódio a Israel, aos judeus, e está afastando assim que o Estado palestino seja criado. A ideia do Estado palestino só vai ocorrer quando o terrorismo termine, e assim vai acabar o bloqueio, assim vai acabar a ocupação na Cisjordânia. Somente quando o terrorismo terminar. O terrorismo não foi uma resposta ao bloqueio e à ocupação, foi ao contrário. Se você é pró-palestino, saia com uma bandeira palestina junto com a bandeira de Israel e condene o Hamas e o terrorismo, que é o único inimigo da paz e do povo palestino naquela região. Muito obrigado. André, foi ótimo conversar com você, você é um cara que sabe bastante, é importantíssimo que você venha conversar conosco, você é brasileiro de nascimento, você hoje é um cidadão israelense, mas você pensa como brasileiro, você teve a oportunidade de aprender a raciocinar em Israel e confrontar essas duas maneiras de raciocinar, de pensar. É importante que você venha nos ajudar a compreender, não só os judeus, que sabem tão pouco quanto os não-judeus, na grande maioria dos nossos casos aqui. E eu quero dizer a você que foi um prazer enorme conversar contigo, eu espero que a gente tenha outras oportunidades, eu acredito até que nós possamos produzir projetos em conjunto, porque nós temos muita coisa a fazer e a realizar. Eu conheço caminhos aqui que você não conhece e vice-versa, você conhece tantos outros caminhos que eu jamais vou imaginar, porque eu não estudei o que você estudou, mas eu ainda continuo vivendo aqui nesse país e já vai fazer 66 anos, o ano da besta. Então, quero dizer a você que a Menorá e todos os nossos veículos de comunicação estarão sempre à sua disposição para que você possa estar aqui conosco divulgando aquilo que você considera importante e principalmente fazendo essa apologia da paz, apesar de que, aparentemente, através de um caminho de guerra. Eu quero te agradecer de coração. Eu agradeço a você, a diplomacia que você faz é excelente, você não tem ideia do trabalho de bem que você faz para Israel, para o povo judeu e para o mundo. Parabéns a vocês do Menorá. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET e em todos os outros horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá. Tchau, tchau.